Pessoal, esse caso do aeroporto de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, está sendo muito pouco falado por aí, mas é um caso clássico de como não é o Estado que resolve as coisas. Se você quer alguma coisa resolvida, meu amigo, você que tem que fazer mesmo. Esquece Estado. Estado só atrapalha, não ajuda em nada. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Vicente Fiscal e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo sempre aqui, gente. Governo não serve para nada, não ajuda em nada. Se você quer alguma coisa pronta, é muito mais fácil você fazer, você reunir as pessoas e fazer. Ah, mas as pessoas vão contribuir sem ganhar nada em troca. Não, as pessoas estão dispostas a isso. Se for para uma boa causa, se for algo que vai beneficiar a comunidade, as pessoas vão fazer o sacrifício, além do que elas podem, para ter aquilo pronto. Ah, mas vai ter gente que não vai querer ajudar e vai beneficiar do mesmo jeito. É, acontece sempre nesse tipo de situação que vai ter gente que não vai querer ajudar e vai acabar sendo beneficiado pela coisa. Isso não muda o fato de que você vai conseguir aquilo que você precisa. Enfim, vamos contar essa história aqui, porque é muito legal. O que aconteceu? O aeroporto de Santo Ângelo, ele tem um nome mais complicado. É Aeroporto Regional Cepete Araú. É isso daí. É o nome do aeroporto, mas todo mundo conhece como Aeroporto de Santo Ângelo, porque fica no município de Santo Ângelo. É aqui, esse municípiozinho aqui, no interior do Rio Grande do Sul. Então, o aeroporto fica nessa região aqui, São Bárbara. Esse aqui é o aeroporto. É um aeroporto pequeno. Cara, tem um monte desses aeroportos aí pelo Brasil todo. Um monte de lugares. Você menos imagina, tem uns aeroportozinhos desses, assim, que são usados em algumas situações e coisas e tal. Muitas vezes é só por jatinhos particulares. Mas, nesse caso aqui, este aeroporto, particularmente, tinha uma linha aérea da Gol, operada pela Gol, que fazia Santo Ângelo, se não me engano, Porto Alegre, e depois São Paulo. Então, tinha uma linhazinha que fazia essa, que chegava nesse aeroporto aqui e acabava atendendo um bocado de gente naquela região, porque é importante você ter uma linha aérea. Eu não sei nem qual é a frequência desse voo, mas, de qualquer forma, é uma coisa que ajuda muita gente ali na região. Enfim, o problema é, essa pista não atendia alguns critérios técnicos. Ela precisava ter o que eles chamam de área de escape. O que é área de escape? Se o avião não conseguir parar naquela pista, ele tem que ter uma área para ele conseguir parar de qualquer jeito ali. E qual que é o problema? O problema é que, não sei se dá para perceber aqui, mas a pista é um pouco alta em relação ao terreno em volta. Então, teria que fazer um aterro de cerca de 6 metros de altura para... Eu acho que é no outro lado de cá. Eu não sei qual das cabeceiras aqui. Parece ter mais de 6 metros, mas, enfim. Tinha que fazer um aterro em torno de 6 metros na cabeceira da pista para permitir essa área de escape. Então, não é pista que precisava aumentar, não. A pista já está no tamanho razoável para esse voo da Gol que eles fazem aqui. O que eles precisavam é só da área de escape que precisava ser feita. Então, a Gol deu até outubro para o aeroporto de Santo Ângelo fazer essa área de escape, porque ela não poderia mais operar ali devido a limitações técnicas. O governo botou um monte de regra lá de segurança e coisa e tal. E a própria companhia também... Assim, não estou dizendo que foi injusto da Gol exigir isso, não. Segurança é um negócio importante. Ela tem todo o direito de exigir um aeroporto com um grau de segurança mais certo. Aí, o que aconteceu? Ela fez essa exigência. O que o pessoal fez? Foi para o governo. Governo, olha só, precisamos fazer uma reforma no nosso aeroporto. Foi para o governo estadual, para o governo federal. E aí, o governo mandou lá um engenheiro para fazer a avaliação da obra, ver o que precisaria fazer e coisa e tal. O engenheiro foi lá, viu que precisava fazer uma área de 60 por 90 metros, aterrada em uma altura média de 6,5 metros de altura. Então, é um aterro muito grande. Para quem entende de aterro, isso aqui é muita terra que tem que mexer para fazer isso daí. E daí, o pessoal ficou num dilema, porque eles falaram que ia precisar de cinco meses para fazer isso. essa obra, até conseguir fazer a obra pelo governo, ia precisar de cinco meses. E nem falou sobre dinheiro, porque isso aí seria o dinheiro que o governo queria fazer, mas você pode ter certeza que ia ficar muito caro isso daí. Seria uma obra, teria que ter licitação e coisa e tal para fazer. E qual que era o medo do pessoal lá de Santo Ângelo? Que a Gol parasse de voar para lá e daí, depois que tivesse feito a coisa, não voltasse o voo. Eles não queriam perder esse voozinho, porque é um voo que não deve lotar, né? A região ali não é uma região que tenha tanta demanda de passageiros. Eu imagino que dê lucro para a Gol, senão a Gol não mandava um voo para lá, mas deve ser aquele negócio que está ali bem no limite de dar lucro e dar prejuízo. Então eles temiam que o voo fosse retirado e nunca mais voltasse para lá. Então, eles tinham que ter uma solução mais rápida, tinham que resolver isso daí. O que eles fizeram? Juntaram um monte de produtor rural da região, que é o pessoal que é interessado mesmo, eles mesmo que acabam usando o aeroporto muitas vezes, eles, as famílias e coisa e tal. E o pessoal juntou lá os tratores, juntou todo mundo, botou a mão na massa aqui, botaram um monte de tratores ao mesmo tempo, fazendo a terraplanagem lá. Conseguiram fazer em cinco dias o negócio que o governo falou que levava cinco meses para fazer com um monte de gente trabalhando. Ainda teve um orçamento, a prefeitura ainda entrou com uma grana, parece, 600 mil reais, porque também tinha uma parada de iluminação. Além dessa parte do aterro, também um problema de segurança era a questão de iluminação da pista, que não tinha lá alguns requisitos de segurança na iluminação. E daí a prefeitura entrou com essa parte, que essa parte a prefeitura conseguia bancar, e daí fizeram a iluminação, e pronto, o aeroporto já está, antes do prazo que a Gol deu, que era até outubro deste ano, a pista já está agora de acordo, conseguiram fazer. Muito bacana, parabéns ao pessoal lá de Santo Ângelo. Tem uma reportagem aqui no canal deles, aqui no Facebook, aqui os produtores de Santo Ângelo, que aí tem esse videozinho aqui, vale a pena vocês darem uma olhada lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada nesse vídeo, mas muito interessante. E coloca aquilo que eu sempre falo, o governo só atrapalha, o governo não tem nada no governo que ajude as pessoas. O governo é um sanguessuga que suga a sociedade, que tira recursos da sociedade, e no final não dá nada de útil em troca. O que vale é a associação voluntária. Quando é a associação voluntária, tudo funciona muito bem. As pessoas estão ali por livre e espontânea vontade. Então, esse é o futuro da humanidade. Eu não estou dizendo que o governo vai cair amanhã, vai desaparecer, vai ter uma revolução. Nada disso, não estou falando nada disso. É só deixar que as coisas vão naturalmente caminhando em direção a esse futuro voluntário. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.